Bande Bom Dia! São 5 horas e 5 minutos, gente. 5 e 5, hora de Brasília. Excelente, linda manhã de terça-feira pra você. A sua rádio do seu jeito. Vamos começar o Bande Bom Dia? Bem gostosinho no meio do seu rádio, hein? Bande FM! Na sua rádio do seu jeito. Dá licença pra chegar por aqui de MSD. Bande FM, é só você sintonizar. Bande Bom Dia, vai começar. Bande Bom Dia, começa às 5 da manhã com muitas risadas, com homem e vinheta. Aquecimento corporal, com muita energia, muito alto astral. Chega o Pidoncio com suas latinhas e o Zé Bétio relembrando os tempos da vovozinha. Alô, gordão! E o da Tena, que perdeça, me ajuda aí, boi! Ele em Correia, homem sorriso do rádio, com tantos personagens. Eu me racho se estou no carro, no trem ou no busão. Bande Bom Dia, é maior curtição. Tadeu, com sua risada, escancarada. Chama o netinho humano, lá da quebrada. E aí, mano! Liga por Lorota, Corporation. Ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson. E o cantor Daniel, com sua simpatia. Trinta anos de carreira, sem demagogia. Paulette, rima com chiclete. Nobilete, que curte a Gretchen. Mas o que ela gosta de fazer é uma boa linha de sabão. Se ouve o Santos, é demais. Ele vai ganhar a Lombardi. Olha, desálegra, fomo no real. Tem um banho, o locutor de rodeio. Que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio. Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente. Com sua lista de chamadas, só pra assustar a gente. É alegria, todo dia. Se liga que só tá começando. E o Brasil inteiro está sintonizando. Ô tio! Opa! Não posso me esquecer, meu Rafinha. Esse moleque, com ele, não tem K.O. Não, Rafinha. Ô tio, eu quero fazer cocô. Bom dia, está no ar. Bom dia, está no ar. É só chegar. Oi! É só chegar. Oi! É chegar. Chega. São cinco horas e sete minutos, gente. Cinco horas e sete minutos. Hora de Brasília. Tamo no ar. Um momento singelo. Um momento de matar saudade. Nesse dia maravilhoso de terça-feira. 28 de setembro de 2021. Todo de amor, amor, amor e alegria. Eu tenho a honra de abraçar, de beijar, de dar um boas-vindas a ele. Esse homem que é um colecionador de momentos. Muito bom dia, homem, vinheta! Bebendo chá, mas tá quente. Bebendo chá, mas tá quente. Todo mundo. Bebendo chá, mas tá quente. Vai, vai. Bebendo chá, um chá, um chá. Mas tá quente. Bom dia, Tadeu. Como você tá, meu bebê? Eu tô aqui, eu tô aqui pra você. Eu voltei desse jeito. Ai, que gostoso. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Pode falar. Olha pra mim. Fala até 10. Eu vou ficar de pé, peraí. Fica de pé. Eu não tô mais queimadinho? Não, você tá moreno jambo, que chama, né? Eu não tô mais assadinho? Você tá moreno. Se não tiver uma marquinha de sunga aí, eu sou um poste. Peraí, peraí. Eu sou um poste. Não, peraí. Se não tiver aquela marquinha de cueca boxer aí, eu sou um poste. Peraí, não. De sunga. Peraí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, meu. Ah, meu. O que você achou? Que sexy, cara. O bumbum fica degradê, né? Fica, fica. Fica várias cores. A gente fica parecendo um sorvete de creme de chocolate. Exato. Aquele sorvetão que vendia no parque do Ibirapuera, lembra? Isso, aquele picolesão redondão. Isso, exatamente. Então, olha, lindo. Que honra. Que honra tê-lo de volta aqui. A honra que ver é pra gente. Eu só quero dizer o seguinte. Pode falar, meu amor. Se cru já era gostoso, imagina assadinho do jeito que eu tô. Antes era uma comidinha japonesa. Agora é um churrasco. Agora tá bronzeadíssimo. Tô de volta, bebê. Tô muito saudade de você. Conte-me tudo. Deve ter várias histórias pra contar. Ah, tem muita história, velho. Quero saber tudo. Cuiabá, pescaria, Pantanal, calor. Eu quero saber tudo, meu amor. Aquilo é uma maravilha, né? Aquele calor gostoso de Cuiabá, aquele calor. Agora, por exemplo, deve estar uns 30 e poucos graus. É uma coisa gostosa. Você sabe aquela sensação de você... Eu me sentia numa tribo de canibal pronta a ser comido. Parece que a gente tá numa panela. Sim. Numa panela, né? Sendo cozinhado. Meu Deus do céu. Sabe aquele calor gostoso, aquela brisa? Sei, 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 sei. A brisa, ó, o calor lá é de 40 e poucos graus, né? De dia. De dia, é. E a brisa, sabe quando você tá na sombra, aquele ventinho gostoso que vem? Aquele ventinho gostoso? É de 38. Você tá dentro de uma airfryer, é isso? Isso. A impressão que deve dar é que você tá dentro de uma airfryer. É aquele ventinho quente que tá ali tostando de todos os lados. Mas o Cuiabá é demais, cara. Ah, que maravilha. Inclusive, um beijo especial a todos os cuiabanos, né? Cuiabanos e cuiabanas. Cara, posso falar uma coisa pra você, Tadeu Correia? Agora lá são 4 horas e 10 minutos. É, gente, tem uma hora de fuso horário aí, né? Então o pessoal precisa acordar muito cedo pra ouvir a gente. Mas a audiência lá da Band FM... Ah, não, é impressionante. Não, do Band Band da Hora do Ronco. É impressionante. Cara, é sensacional. Eu me senti um astro de Hollywood. Não, é muito legal. É muito legal, cara. Me senti um astro de Hollywood. Foi muito bem tratado. Ah, demais, cara. O Cuiabano, ele é muito, como é que fala, receptivo, né? Muito, bastante. Ele é muito, cara. Ele chega assim e fala assim... E aí? Tudo bom? Como é que você tá? Vai lá na minha casa de comer um negocinho? Mentira! Verdade. É assim? O que eu comi de negocinho... Adoro, velho! Ah, eu quero também! Eu comi uns redondinhos. Mentira! Eu comi uns negocinhos redondinhos. Você comeu? Comi, comi. Lá que eles usam o termo... Mas é cesso? É ela que usa, né? É o cesso, é o cesso. Lá eu comi... Não, mas não, cesso não. Não, cesso rolou. Não, eu tô falando do redondinho é que tem hambúrguer, né? Ah, tem hambúrguer. Tem, tem. Comida típica. Me fala, eu não conheço comidas típicas de Cuiabá. Ela tem uma farofa de banana que é uma delícia, né? Mentira! É verdade. Ah, eu adoro! Eu comi matrinchã. O que é matrinchã? Um peixe, cara, que assadinho, aí ele pega o garçom, o Ari, o Ari lá do Ocada, ele pega o garfo, assim, ele vai passando assim, vai saindo aquela carne, vai ficando só o esqueleto do peixe. Ai, gente, sabe aquele negócio que você chupa até o osso? Ai, o que eu chupei de espinho? Adoro! Devei aquela espinhão. Ai, que aventura gostosa. E pescaria, essa vez é pescaria. Como é que foi? Ah, gostoso esse café, hein? Ah, não, velho. O cara que chegou tomando meu café, velho. E a educação? Cadê a educação, hein? Ei, vamos conversando aí. Não, pera aí, conversando não é coisa nenhuma. Bom dia. Ei, olha aqui. O que foi? Não vai dar um abraço? Ah, por quê? Morrendo de saudade de você, cara. Ah, eu já deu? Só eu. Já deu? Dá um abraço aqui, como você tá? É que eu tô um pouquinho gordo, né? Não, não tá um pouquinho, não. Tá bastante. Eita, saudade sempre já deu. Saudade, Pidoncio. Nossa senhora. Você tá bonzinho, né? Tô bonzinho, já deu. Tô bonzinho. Fui lá pra Cubaiá também. Que legal. Você foi junto, né? Eu fui. O Vinheta me levou. Fui pra Cubaiá. Que legal, cara. Viu muito animal lá? Foi? Viu muito animal lá? Não, nada que eu não veja aqui. Nada que você não veja por aqui. Eu vi que vocês viram viadinhos, né? Vocês viram viadinhos lá também, né? Dois viadinhos, casal de viadinhos. Você viu? Ah, gente, que bonito. Aliás, várias pessoas me marcaram nessa foto que vocês postaram. Eu não sei por quê. A Paulette conversou com os viadinhos. Você viu, não? Eu vi, eu vi. Você assistiu a Paulette gritando, os viadinhos levantando orelha? Meu Deus do céu. A Paulette bobeu porque tinha gritado. Ô, Jadê! Não, nem precisou. Várias pessoas me marcaram nesse vídeo aí. Ô, Jadê. Mas como é que você tá, hein? Eu tô bem, cara. E a bonde? Como é que tá na minha ausência, hein? A bonde, opa. Que é primeiro lugar no Ibope. É, porque eu fiquei preocupado. Vocês fizeram tudo que eu escrevi, não? Não, não tinha nada escrito. É porque eu não sei, né? Esse pidoso, meu diretor, saudade, diretor. Foi bom, foi bom, foi bom. Que bom, que bom, hein? Você viu lá que eu fiz uns vídeos lá com a minha vinheta? Uhum. Eu fiz lá na... Sei lá, lá tem muita criação, né? Jadê o DJ. Tem. Lá tem muita criação daquele lacoste, né? Lacoste? Lacoste. É o jacarézinho. Ah, o jacaré. Ah, é verdade. Tem muita... Ela não sabia que era lá a criação da lacoste? Não, não é, meu. Não, não é. Não tem nada a ver, velho. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus. Lá cri... Ô, Jadê, eu... Você sabe que eu fui pertinho dos jacarés, né? É mesmo. Fui pertinho. Você ficou com medo, Dê? Oi? Você ficou com medo de levar uma mordida? Ficou com medo. Ao princípio, quando o Pildonso chegou, os jacaré correram. Mentira! Pessoa que era algum animal. Algum bicho que poderia comer eles, né? Você quer ver eu te meter a mão na cara? Peraí, segura aí. Você quer ver eu te meter a mão na cara? Peraí, segura ele lá, gente. Isso aqui é um dia de reencontro. Posso falar? Posso falar. Eu descobri o meu lado. O meu lado, o Richard Rusk-Ruggen. Aquele cara que mexe com o bicho lá. Ah, sei, 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 sei. Eu não sei qual é o nome dele completo. É, ele tem um nome diferente. É Richard Lá, 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 né? É o Richard Rusk-Ruggen. Sei, sei. Eu me senti... Você consegue, tipo, domar o animal? O quê? É mesmo. Eu tenho um lado desse, Jadinho. Você acredita? Mentira. Eu consigo domar o animal... Quer ver? Ô, Jadinho. Aumenta o volume. Aí, ó. Vai te catar. Vai te catar. Dá licença. Bom, enfim. É bom ter vocês dois de volta. Eu vou contando as histórias ao decorrer. Porque aqui ficou muito vazio, viu? Muito vazio. Por quê, Jadinho? Teve um dia que tinha espíritos zombeteiros aqui no estúdio, apagando e acendendo as luzes. É mesmo, né? Realmente, fica bem, 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 bem... Mas é que você não soube, né? Aqui já uns três locutores morreram aqui dentro, né? Não, peraí. Eu não sabia disso, não. Sabia não? Não. É que a bandia é antiga, né? Sim, sim. Aqui é mil e anos, pô. Mas não sabia que tinha... Alguém morreu aqui? Aqui dentro? Morreu trabalhando? Trabalhando, trabalhando. Mentira, cara. Trabalhando. Ele tinha... Um que morreu aqui trabalhando, ele tinha muita mania de chegar e falar Ah, tô com sono. Ah, tô cansado. Ah, tô ficando gordo. Ficava reclamando, sabe? Ah, não pego ninguém. Faz dois anos que eu não faço sexo. É, na verdade, acho que tem uma briga entre eu e o Robson Ramos, né? Então... Um dos dois, você vai ser o próximo a morrer aqui dentro desse estúdio. Isso, isso, isso. Um dos dois, um dos dois, um dos dois. Mas enfim, né, gente? A gente vai tocando a vida aqui, né? Então, ouvinte da Band, dê boas-vindas aqui a Pidons Pidonga da Silva, a Homem Vinheta no 113743333. Mas espera aqui, eu vou fazer o que aqui hoje? Dirigir o programa, como você faz todos os dias. Muito bem, filhos. Ah, vou ter que trabalhar? Ah, lógico que vai ter que trabalhar, meu filho. Acabou, acabou. Acabou? Não tem mais férias, não, viu? Acabou aquele negócio. Eu tive que, eu tive inclusive um abraço lá pro pessoal do Serras Hotel, que sempre apoia a Band FM. Sei. Eu tive que pegar um quarto pra mim, uma cama de casal pra mim e colocar aí do lado uma cama de solteiro. Meu Deus, olha só. Quer dizer, você banqueou tudo. Não, banquei tudo. Esse menino tem mania. É. Parecia que eu tava, parecia que eu era mãe e um bebê no berço do lado. Ele só conseguia dormir se eu desse a mão pra ele. Ah, pelo amor de Deus. Mas o que que tem? É, o que que tem? O que que tem, né? 5 e 16. Estou com medo, aí, aí? 5 e 16. Vamos lá, vai, gente. Ai, ai. Esse menino, viu? Vocês nunca tiveram medo? Ih, ô, a sua amizinha tá ligando o ar-condicionado no zero. Ele correia. Um dia eu acordei e parecia um chup-chup. É o homem sorriso do rádio. Sente o volume. Ai, meu Deus. Se ligue nessa emoção. Está no ar. Homem sorriso do rádio. Eli Correa. Às 5 e 17. 5 e 17. Eli Correa. Gente. Eli Correa. Às 5 horas e 17. Às 5 e 17. Está começando o programa de Eli Correa. O homem sorriso do rádio. O homem sorriso do rádio. Oi, gente. Eli Correa. 5 horas e 17 minutos. Alô, meu ouvinte Band FM. Onde quer que você esteja, gente. Não se engane, não. Olha, eu acho que eu liguei o rádio errado. Estou ouvindo Eli. Não, não, não. Essa é a Band FM. A sua rádio do seu jeito. Às 5 horas e 17 minutos. Vai pular. Vai pular. Atenção, atenção. 5 e 18. Nossa senhora. Oi, gente. 5 horas e 18 minutos. 5 e 18. O oferecimento dos xaropes tifo. E também supositório Zepa. Começamos mais um programa do Eli Correa. Correa, às 5 e 18. Aqui é a hora de segundo a segundo. Parou. Não, esse é esse. Esse é ela do Zepete, né? Esse é do Zepete. Eu emprestei ele, Tadeu. Eu emprestei ele. Aqui sai ele. Olha lá. Vou mandar bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, seu Eli. Que saudade de você. É o nome do quadro. Que saudade de você. Lá do Eli. O verdadeiro aqui é o que maldade de você. Exatamente. Como é que você tá, Tadeu? Tô ótimo. Tô ótimo, seu Eli. Melhor agora ao seu lado. Que essa comunicação vibrante. O seu Eli, ele tem uma comunicação que... Parece que ele tá te abraçando, né? É um aconchego que você ganha. Às 5 horas e 18. É verdade. Obrigado, Tadeu. O Tadeu, gente. Às 5 horas e 18 minutos. 5 e... Pulou. 5 e 19. Pulou, pulou, hein? Atenção, você que tá ligado no rádio. Você, meu irmãozinho, que tá na estrada. Você que tá trabalhando agora. Você que tá chegando do trabalho. Você que tá indo trabalhar. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou o Eli Corrêa. E a partir de agora... Tadeu, você já tá preparado aí? Já tá preparado. Nós vamos dar uma bênção pro nosso ouvinte. E daqui a pouquinho nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Às 5 e 19. Oi, gente. Pai. Pai. Mãe. Eu venho nesta manhã de terça-feira pedir para que o Senhor e a Senhora me abençoe. Minha mãe, cubra-me com o seu manto sagrado. Eu te peço, minha mãe. Sabe que em muitos momentos da minha vida eu achei que nada mais teria solução. Sabe, meu pai? Eu achei que a minha vida, a partir de agora, teria um fim. Ou eu daria um fim. Mas não, meu pai. Eu encontrei em você. Nos meus amigos, de verdade. Na minha família. Eu encontrei a solução porque o Senhor, meu Deus, me deu a vida. Num sopro, me colocou em pé. E me disse. Vai lá, meu filho. Seja feliz. Faça da sua vida a melhor vida de todas. Até porque você tem merecimento de ser feliz. Escolha ser feliz. Porque a minha parte eu fiz. Se você está sofrendo neste momento, é porque eu sei que você pode e que você vai vencer esse momento. Porque a vida não é só feita de alegria. E a partir de agora, Deus e Nossa Senhora Aparecida vai pôr a mão na sua cabeça e te abençoar. Dizendo que você é o seu filho e que você vai ser feliz porque você merece. A emoção do povo. Fala, Deus! Programa Erili Correa. Oi, gente! Às 5h21, a oração do Eli. Eli Correa. Aqui o rádio, o rádio intenso, o rádio de verdade. É companhia, né? É companhia. O Tadeu falou tudo, é companhia. O companheiro. O rádio, gente. Dia 25 foi o dia do rádio, né, Tadeu? Foi sábado agora, seu Eli. Sábado agora. Que veículo mágico que é o rádio, né? O rádio, eu ouso em falar, não. Eu friso, eu tenho certeza que o rádio realmente é o melhor e é o maior meio de comunicação, o mais companheiro, o mais dinâmico, o mais interativo. Olha, por exemplo, agora eu tenho um celular, né? A Úrsula me deu um celular. É mesmo. E aí, pai, olha, vai lá, você pode... Olha, eu tô no banheiro, eu tô no carro, eu tô na cozinha, em qualquer lugar o celular, o rádio, através do celular, é o meu companheiro. Tá aí. Então, às 5h22, oferecimento dos xaropes tifos, gente. Dor de cabeça, ronquidão, xaropes tifo noite. Gente, tifo... Aquela tosse, gente. Hoje eu amanheci com a garganta meio pegando aqui, viu, seu Eli? Tadeu, olha, eu posso falar uma coisa pra você? Eu vou pedir já, eu vou pedir já para os laboratórios, a Nauzio mande pra você xarope estifo. Você vai deitar hoje, Tadeu, uma colherzinha de chá. Vem uma tampinha dosadora. Ok, ok. Você vai avalar, tem 5, 10 e 15 ml. Correto. Pra deitar xarope estifo noite e 15 ml, você vai tomar uma tampinha daquela. Vai dormir tranquilo. Vai dormir tranquilo, porque ele tem também um pouquinho de maracujá. Ó, que delícia. Gostoso, hein? E aquela vai te dar aquela sensação de alívio, sabe? Porque quando você for dormir, você vai sentir que você tá engolindo duas bolas de sinuca. Ainda bem que é sinuca, né? Só reza pra não ser testículo. A 5, 23. E aí você vai acordar. Aí você vai tomar uma tampinha de 15 ml também de xarope estifo. Mas aí o dia. Tifo dia! E aí você vai ver que a sua garganta vai melhorar. Tá bom, senhor Eli. Tá bom. A 5, 23. Vou pegar já aqui. Eu quero agora, através das ondas do rádio, através dos meios de comunicação, é o 11. É o 37431313. É isso. Oi, Eli. Bom dia, Eli. Manda um bom dia pra ele aqui. Agora. 11, 37431313. Oi, Eli. Mas manda por áudio, tá? A Edna mandou por texto aqui. Ela é de São Roque. Ela diz que viaja no tempo com o senhor, senhor Eli. Posso chamar de senhor, né? Fica à vontade. Eu acho que a pessoa, quando olha pra você, ela chama do cu e ela se sentir à vontade. Exatamente. Esse negócio de senhor tá no céu. É respeito, é respeito. A gente tá envelhecendo mesmo. Meu amor, um beijo pra você. A Edna, é isso? A Edna, é Edna, é Edna. Oi, Edna. Oi, Eli. Oi, senhor Eli. Bom dia. Bom dia. Como é que faz pra não ser corno? Como é que faz pra não ser corno, senhor Eli? Tem remédio pra isso? Se você não quer ser corno com mulher, casa com homem. Eli Corrêa. Às 5h24. Oi, Eli. Oi. Jogador de Paula, aqui de Santa Catarina, Itajaí. Oi, meu querido. Obrigado. Oi, Eli. Bom dia, Eli. Santa Catarina. Oi, gente. Oi. Nossa. Oi, meu amor. Correio. Oi. Tô dormindo ainda. Eu percebi. Ah, a gente percebeu. Percebi, percebi. Acorda, linda. Acorda, meu amor. Acorda. Oi, Eli. Bom dia, Eli. Lucimário Marques de Ferraz de Vasconcelos. Oi, Ferraz. Um abraço. Um bom dia para nós. Tchau. 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 Tchau, Taneu. Alô, Zona Leste. Ferraz de Vasconcelos. Alô, São Paulo. Deixa eu mandar um oi, Eli, especial. Alô. Eu não posso deixar de falar. Hoje eu vou comentar muito. Alô, Cuiabá. Ô, rapaz. Tinha se verão bem também, seu Eli? Demais, demais. Que legal, cara. O pessoal, o pessoal, eu passava. Por onde eu passava, Tadeu? O pessoal gritava. Oi, Eli. Eu até assustava. Mas alô, Cuiabá. Terra quente. Mas eu percebi, Tadeu, às 5h25, que lá é quente não pelo sol, mas pelo calor humano. É mesmo? É verdade. Lá as pessoas têm um calor humano muito especial. Alô, Cuiabá. Obrigado pelo carinho. Aí em Cuiabá, 4h25. Obrigado pelo carinho. Eli Corrêa. Oi, gente. Bom dia, Band. Bom dia, bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Cuiabá. Bom dia. Márcia de Campinas. Ligadinho em vocês, hein? A Márcia de Campinas. Bom dia a todos. Uma ótima terça aí pra vocês. Alô, Campinas. Obrigado pelo carinho. Boa, boa. Tá aí com a gente, hein? Tá junto com a gente. É o Oi, Eli. Obrigado no oferecimento dos xaropes tifo e supositórios. Epa! Bom dia, Eli. Um abraço aqui do Luiz Duarte Frutti Fernandes. Boa terça-feira pra nós. Guarapari, Espírito Santo. Guarapari, Espírito Santo. Oi, gente. E o supositório Zepa, gente. Sabor Flores Campestre. Primavera. É primavera. A primavera chegou. Supositório Zepa, gente. Flores Campestre. Você tem o supositório Zepa Cravo. Você tem o supositório Zepa Girassol. Você tem o supositório Zepa pra aquelas mulheres mais fogosas. Pra aquelas mulheres mais, assim, mais quentes. Supositório Zepa Trepadeira. Eli Correa. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Eli. Aqui é o Mike do Grajaú. Manda um salve pro Tiago e o Rafael. Tamo juntos. Bom dia pra nós. Tamo junto. Um beijo pro casal aí. Tiago e Rafael. Um beijo pra vocês. Oi, Eli. L5 e 27. Oi. Bom dia, Eli. Bom dia, bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia. Bom dia. Senhor Henrique de Guarulhos. Guarulhos. Fala, filho. Um abraço pra todo. Boa terça. Boa terça. Boa terça. No clima do programa, nós queremos você pra cima. É isso, gente. Nós queremos te acordar com alegria. Nós queremos... É isso, gente. Nós vamos colocar em você o supositório Zepa... É aquele... Folhas de urtiga. Não é, Tadeu? Quero ver não se animar. Quero ver você dar um pulo pra cima e sair girando, girando. A 5 e 27. Oi, gente. O Felipe Correia. 5 e 27. O Tadeu Correia está do meu lado aqui na sonoplastia. Aqui em sonoplastia, Tadeu Correia. O nosso estagiário... É... Não tem. Não tem. Vamos entrar no túnel do tempo agora, Sr. Eli? A partir de agora. Eu quero que você, meu querido ouvinte da Band FM... Não se engane. Band é a sua rádio do seu jeito. São seis anos e sete meses em primeiro lugar. Atenção, gente. Agora nós vamos fazer uma viagem. Porque nós vamos voltar no tempo com as músicas que marcaram época. Lembra dos bailinhos, lembra do globo girando, o globo espelhado. A partir de agora, nós vamos relembrar os tempos áureos da música. Nós vamos matar saudade com eles que sumiram. Cadê você? Adoro esse quadro, adoro. Que nunca mais apareceu aqui. Março 5 e 28. Que não voltou pra me fazer sorrir. Olha aí, Tadeu. Que nem ligou. Cadê você? Sr. Eli, o Leandro já de cara pergunta. Se questiona, Sr. Eli. Cadê o Tim Maia com aquela música? Gostava tanto de você. Ah, 5 e 29. Sucesso! Essa é a Band FM. A sua rádio do seu jeito. O programa não se engane. Band, bom dia. Emerson França. Tadeu Correia. Oi, gente. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. Tim Maia! E de tristezas vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida. Olha aí. Porque eu morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro. Grande Tim Maia. Minha solidão. Quem minha porta bate. Sucesso! O homem sorriso do reágio. Eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. É sucesso! A gente toca! Gostava tanto de você. Olha aí, gente. Sucesso do Cadê Você? Tim Maia. Saudoso. Aqui na Band. Eu corro o fuso desta sombra. Em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto. Ainda está o seu lugar. Tim Tim Maia! Não quero ver pra não lembrar. Você tem me mudar. A emoção, hein? Lugar qualquer que não exista. Lembra dessa? Pensamento em você. E eu? O que que eu fazia? E eu... Eli Corrêa! Oi, gente! Vamos lá, eu quadro. Cadê você? Tem mais aí, Tadeu? Tem mais, tem mais. Final telefone 7473. Perguntei o nome aqui, mas não colocou. De qualquer forma, ele pergunta, se questiona aqui. Seu Eli, e o Royce do Cavaco? Você lembra? Royce do Cavaco. Às 5h30. 5h30. Lembra dessa? É o Darcy que se questiona. É o sucesso. A gente toca aqui. Royce do Cavaco! Cavaco! Cadê você? Canta! O homem sorriso do rádio. Band! Nossa, essa aqui tem tempo, hein? Olha aí, gente. Lembra dessa? Viver assim remando contra a maré. Contra a maré. Oi, gente! Agora estamos nós de novo, frente a frente. Alô, Carminha! Bom dia, tá gostando? Ela tá amando. Não consigo amar outra mulher. Não precisa dizer nada, viu? Alô, dona Sílvia! Zona Sul! Não precisa dizer nada. Nada. Também não vá chorar. Lembra dessa? Royce do Cavaco! Os teus olhos eu vi. Você é como o rio que corre pro mar. Fã de um rio de alegria. Sucesso! Sucesso! É uma saudade louca. Foi gostoso encontrar você. Vem, amor, me beija a boca. Sucesso! Vem me mandar te trazer. Band! Com uma saudade louca. Aqui a gente toca. Foi gostoso encontrar você. Royce do Cavaco, cadê você? Canta e encanta aqui na Band. Eli Corrêa. Sucesso! Ganou pensando o que era... Nossa, eu li a Simone. Ela tá perguntando por onde anda sempre aquele sambista de bigode. O AGP, né? O AGP. É o AGP. Ela se questiona, né? Cadê? Que legal. Cadê? 5 e 32. AGP! O AGP, lembra dele? Saudoso, gente. AGP, que Deus o tenha. Ele cantava desse jeito. Olha que carinho, que emoção. Vem comigo! Nossa! AGP! Olha aí, é sucesso. É Band! É Band Bom Dia. O pessoal tá perguntando que horas são. Que horas são, Jelio? O pessoal tá perguntando. Ah, 5 e 33. Canta, AGP! Deixa eu te amar. Deixa eu te amar. Faz de conta que sou. Só faz de conta. Na beleza de se te olhar. Eu quero te dar o tempo inteiro. AGP, AGP! Deixa eu te amar. Só faz de conta. Deixa eu te amar. Só faz de conta que sou. Na beleza de se te olhar. Uma coisa que me incomodava na AGP era um carrapato que ele tira no nariz. Sucesso! Quero saciar a minha sede. Pior que é verdade. Num desejo da paixão que me alucina. Vou me embrenhar em sempre. 5 e 34. É sucesso! A gente toca! Na elfa na rede. É onde você quiser. Eu quero te pegar no colo. Eu quero te pegar no colo. Eu quero te deitar no solo. Te fazer mulher. Quero te pegar no colo. Te deitar no solo. Te fazer mulher. Deixa eu te amar. Tchum, Jesus! Sensacional! Olha aí, AGP, AGP! O tempo inteiro às 5 horas e 35. Olha, pra encerrar, já que estamos no clima do samba, aqui o Fernando do Butantan pergunta assim, E a batucada dos nossos tantãs, hein? O fundo de quintal. Fundo de quintal. Sucesso! Gente, olha, fundo de quintal. Realmente uma referência pra nós. Fundo de quintal. Sucesso! Eli Correa. Quem lembra dessa? Dessa meiota aí, ô garçom. Dessa meiota aí. Traz uma porçãozinha de calabresa cebolada. É sucesso! O homem sorriso do rádio. Gente! Olha aí, gente. Fundo de quintal. Ó, ó, ó! Sucesso! Neuza falou, amo acordar na festa que vocês fazem. É o Band Bom Dia. É o Band Bom Dia. Aqui o astral tá lá em cima. Aqui é alegria! Eli Correa. Canta! Bora! Ó, dedinho aqui em cima agora, hein? É todo mundo, vem com a gente! Vai! Gassou! Mais uma, mais uma! Eu quero sair daqui de quatro! Você não sabe, mas tem que aplaudir! É sucesso! Gente, olha, é assim que a gente acorda. Essa é a Band FM. Se não for pra ser assim, a gente não sai de casa. Fazer o rádio contagiante. O rádio magia. O rádio imaginação! O homem sorriso do rádio. Oi, gente! Você não sabe, mas tem que aplaudir! Pega o tremoço lá! Pega o tremoço! Pega uma porçãozinha de tremoço! Eu quero salsicha em conserva. Eu quero, eu quero. Eu quero ovo de codorna em conserva. Eu quero sair daqui, gente, peidando até amanhã. Sucesso! Esse é o clima! Esse é o clima! Fundo de Quintal! Ae! Eu quero o seu fundo! E assim, nós tocamos sucessos pra você matar saudades. Porque a gente pergunta, cadê você? Cadê você? Que momento, hein? Que momento! E assim, eu me despeço! Nunca dê você! Ai, ai! Gente, às 5 horas e 38 minutos, Tadeu! Obrigado pelo seu carinho! Foi tão bom que a gente nem viu a hora passada. A gente se empolga, a gente vai embora, porque isso é rádio! Isso é fazer com amor! Às 5 e 38, gente, eu tô indo embora. Fiquem com Deus! Que a sua terça seja melhor que a segunda! Que seu dia seja especial! O meu beijo pra você! No seu coração! Fique na Band! Band, bom dia! Tchau, gente! Que show, cara! Que show, que show, que show! Ai, ai, gente! 5 e 38 agora, gente! 5 e 38! Maravilha, hein? Maravilha! É o rádio dentro do rádio! É um... Tem aquele filme, a origem, né? É o rádio dentro do rádio! É o Inception! É o Inception, né? 5 e 38! Seu vigário, eu não como gay! Ih! Eu não como gay! E agora, eu tô pegando? Eu não como gay! Sou casado e batizado, mas não como gay! Seu vigário, eu não como gay! Que saudade que eu tava desse estúdio assim, desse jeito, viu? Cheio de alegria! Tá tão vazio sem vocês dois aqui! Ah, meu, mas posso falar? A gente sente falta também, né, Pidoncio? Verdade! Então... A gente... A gente dormia tarde, né, Gedeu? Então... É, inclusive eu querendo dormir e você, nossa senhora, hein, velho! Vocês estavam indo dormir que horas, mais ou menos assim? Só pra eu ter uma ideia. Porque assim, normalmente o Vinheta já dorme tarde, né? É, mas de férias, duas, três da manhã, né? Por que caiu o mouse aqui? Eu sei que... Eu sei que você foi dormir tarde de ontem pra hoje, eu sei. Você... Cara de pau, publica as coisas na internet. Eu vi que você tava lá comemorando o aniversário da dona Marcela! Depois a gente conversa, bebê. Não vamos tocar nesse assunto agora para não criar um clima. Mas é... Nas férias você também dormia bem tarde, é isso? Eu... Bom, na verdade eu deitava tipo uma da manhã, duas, ia dormir três, quatro. Meu amigo! Por que o Pidoncio não para de falar, velho? O Anselmo me comentava e falava, cara, o Vinheta mandou uma mensagem pra mim aqui, no programa, cara. Eu ouvi o Anselmo todo dia, só pra ter uma ideia. Nossa senhora! Lá em Cuiabá, verdade. Que beleza! E aí, cara, posso falar uma coisa? Eu descobri que Cuiabá é a cidade ali onde você mais consome cerveja. É mesmo. O que será, né? Então, o calor, acho que meu, Deus do céu, deve ser... Posso falar? Posso falar? Eu não sou de beber, eu sou... Tá, bebo, tá, vamos lá. Sim. Estamos socialmente ali, mas eu nunca bebi tanta cerveja na minha vida, cara. É mesmo, cara? Bebi, bebi, bebi de verdade. Você não e tu tomar cerveja, né? Você é um homem de conhaque, de uísque, de... Não, mas assim... Não. Mas eu gosto de uísque e tal, mas o calor, cara, é sensacional. Aí vem aquela cervejinha trincando, aquele chope geladinho. Eita, nóis! Que delícia, hein? E o Pidoncio na água e no suco, o Pidoncio não bebe, né, cara? É, o Pidoncio não bebe. É, nós já tivemos um problema com bebida. É melhor não... Então eu procuro já, pra não cair na tentação, né? Já deu. Exatamente. Agora, eu quero saber que... Você postou várias fotos lá, enfim. Já disse, é um homem colecionador de momentos, viciado em viver. Foi demais, cara. Você pescou um baita peixão e postou nas redes sociais, cara. Verdade, verdade. Me conta essa experiência. Foi a primeira vez que você pescou um peixe daquele tamanho? Me conta tudo, eu quero saber tudo. Vai, fala a verdade. O que é? Fala a verdade o quê? Não, vai me dizer que não foi você que pescou. Vai me dizer que foi a menina... Como é que é o nome da moça mesmo? A Sidneya. A Sidneya. Vai dizer que foi a Sidneya. Eu ia agradecer a Sidneya e o Marcos, casal maravilhoso que me proporcionaram esse momento. E eles que te receberam lá, né? Foram, foram, foram. Ah, que legal, cara. Demais, demais. Que legal. Pois não. Já deu. Caiu o celular. O meu não, velho. Mora, você vai quebrar esse celular. Caiu aqui, já deu. Eu. Ah, foi você que pescou? Eu, fui. Você não aparece na foto, Pinócio. Oi? Mas você é magrinho desse jeito? Você ia conseguir pegar aquele peixe daquele tamanho? Aí que tá. Na hora que, na hora que fisgou, que deu aquela puxada, já quase fui com a vara, né? Já quase o peixe me carregou. Sei. Só que, já pensando nisso, os pirangueiros, né, que pilotam o barco, o que que ele fez? Ele já tinha amarrado na minha canela a âncora. Sei. A cordinha da âncora ficou amarrada na minha canela. Pra garantir. Pra garantir que o peixe não te puxasse. Se ele me puxa, ele puxa pela cordinha. Entendi, entendi. Aí o peixe deu aquele puxão, aí eu falei, não aguenta, aí eu passei pra essa figura aqui. Aí foi com ele. O Dura tem que aguentar isso, aí não vi essa baboseira. Como é que é o nome do peixe? Jaú. Jaú. Cara, posso falar uma coisa? Ah, velho, que legal. Todo mundo ali, lógico, o meu grande sonho era ir para um rio pescar, fazer uma pescaria profissional ali, de verdade, né? Porque eu pesco muito em pesca e paga e tal, eu nunca tive oportunidade. E o casal, Sidney e Marcos, me levaram para o Pantanal. Sim, sim, sim. Inclusive, eu cruzei a Transpantaneira, que tá uma seca, cara. Porque é água dos dois lados, né? Sim, sim. Seca, seca, seca. Mas se Deus quiser, vai voltar a chover. Vai sim. E aí, velho, sorte de principiante é o que todo mundo fala, mas eu acho que foi um presente de Deus, igual eu postei. Porque, cara, quando eu fisguei aquele jaú, isso na parte da tarde, a gente sai duas vezes para pescar. Cara, foi algo sensacional, porque é uma experiência única para quem gosta de pescar. Quem não sabe de que peixe que a gente tá falando, tá no Instagram do Emerson França, Tá lá, Emerson Franco Oficial, tá lá. Dá uma olhada, foi um peixão, cara. E aí, cara, o que que acontece? Só pra você ter uma ideia, é tão forte o peixe, que tem que soltar o barco, desamarra, o pirangueiro, que é o piloto, começa a pilotar o barco e seguir o peixe. Cara... Você tem que ir seguindo pra onde ele vai, porque você não pode tentar ficar brigando muito com ele. Sim, sim, sim. Aquela força contra. Vai junto. Sim. Mas, inclusive, eu tenho o vídeo inteiro, dá uns 15 minutos ou mais, que eu vou postar no YouTube, a briga inteira com ele. Cara, que legal. Quer dizer, o negócio foi intenso. Não foi só, ah, fisgou, puxei. Não, não, demora, porque você tem que cansar ele. Então, inclusive, agradeceu. Fui patrocinado pelas Varas Lumes, que estão felizes, né? Pô, provei que a vara realmente... Exatamente. Pra aguentar aquele peixão, é porque o negócio é bom mesmo, hein? E aí, velho, saiu aquele jaú, que a balança que a gente tinha pesava só até 50 quilos. Passou disso. Ela, você percebia que a balança bateu 50 e queria mais, então, mais de 50 quilos. Caraca, caraca. E mais de um metro e meio tinha o peixe, quase no meu tamanho, cara. Você viu que eu tiro a foto dele? Sim, sim, sim. Já contou a história? Já achou bonito você falar tudo isso? Vai pro inferno. Mas eu gosto, é experiência, pô. Eu, o máximo que eu fiz foi abrir uma lata de sardinha. Foi o máximo que eu cheguei. Não, o único jeito que eu posso provar é que eu tenho os vídeos, né, cara? Exatamente. Se não, é difícil provar. Só pra você ter uma ideia, Tadeu, esse tipo de peixe tá tão raro sair lá, que é um lugar que não era pra ser raro, mas tá tão difícil por causa da seca, que em volta do nosso barco, no mínimo umas 20 embarcações, não só de locais, como de turistas que vão lá pra ver a onça. Caraca, velho. Então tinha um barco de turistas lá com uns 40 americanos, tirando foto com aquelas câmeras, aquelas lentes, porque eles acharam fantástico aquilo. Loucura, hein? Inclusive, eu queria agradecer o Juan, se eu não me engano, o nome dele. Poxa, eu vou estar pecando um chileno. E tirou fotos e me mandou depois. Verdade. Que legal, hein? Momentos, 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 momentos. Momentos, momentos, momentos. E que bom que você participou também desses momentos, né, o Pidonso? Participei, participei. Agora posso falar? Pode falar. Posso desabafar? Pode desabafar. Posso desabafar? Desabafa. Se for pra fazer o que você fez de novo comigo, a minha vinheta não me leva mais, não. Mas o que é que o vinheta fez? Me deixa aqui. O que que o vinheta fez? Teve um momento, Jadeu, que lá eles pescam com aquele muçum. É isso aí, Pidonso. Saudade do muçum. Não, não é o muçum. É um peixinho assim que parece uma cobrinha. Sim. E aí, Jadeu, o que que acontece? Teve uma hora que acabou o muçum. Ih. E aí, que isca que eu jogo, que isca que eu jogo, todo mundo ficou brigando. Você acredita que todo mundo no barco começou a olhar pra mim? Eu falei, você quer ver se o filho da mãe me jogaria isso? É que você é magrinho, igual o almoçou. Ah, pelo amor de Deus. Tá aí. 5,46 agora, gente. Meu Deus do céu. Oi, bom dia, bom dia. Oi. Sou o Jair do Jaú. Aí, ó. Vem me pescar, vem. Vem comigo, não. Só por cima do meu cadáver, Lombesgoia. Eu fico imaginando qual é a isca que você gosta, hein, bebê. Maravilhoso. Minhoquinha que não deve ser, né? Oi, Eli. Oi. Não, tá atrasado, hein. Manda um abraço aí, Alexandre, Poços de Caldas, pra todos que estão ouvindo a Bande FL. Alô, Poços de Caldas. Um abraço pra vocês. 5,46. Deixa eu ligar no doutor Décio Pinto. Liga lá, Jair. Fala com o nosso... O advogado do Bande Bom Dia. Não dá mesmo, né, pra trocar, né, Jair, com a verba que a gente tem? Do que... Não dá. Infelizmente, não. E... Cara, eu não sei como ele ainda aguenta prestar esse serviço pra gente. Tudo bem. É um serviço meia bomba? É. Mas é o que a gente tem, né? Não tem verba pra esse programa aqui. Ô, já deu. Pois não, Pidoncio. Esse programa entra em que classificação? Humor? Cara, era pra ser, né? Tá. Mas é mais do que isso. O Bande Bom Dia é mais do que isso. É muito mais... É entretenimento de qualidade, cara. É isso. É compartilhar momentos com você, ouvinte da Bande FM. Acho que é isso, né? Tá, deu? Pergunta pro Vinheta... Quantas piranhas ele pescou lá em Cuiabá, o Leandro Farias? Chegou a pesca numa piranha, não? Pior que, assim, na vara ali com isca nenhuma. Ô, produção, vê lá. Acho que vocês ligaram por um caninho, hein? Vocês ligaram por um caninho, né, produção? Oi, bom dia. Você poderia, por gentileza, me dar um pouquinho mais de áudio aqui? É o 4, né? É o 4. Aí tá bom. Trocaram o fone aqui. Esse fone é meio estranho. Esse fone é meio estranho. Aqui vem no chiclete? Vamos lá, né? Vamos lá. Ô, doutor Asupim, bom dia. Quem é? O senhor está ao vivo na Band FM? Não é o meu médico, não. Não, não é o seu médico. Ele perdeu um resultado. Graças a Deus, o seu médico deve ter um trabalho desgraçado. De nada, tranquilo. É tranquilo? Falei com ele ontem. Olha. Tô voando. Tá voando? Tô voando, tô voando. Que gostoso. Já quase virei um anjo. Mentira! Ah, que legal, cara. Você acredita que... Deixa eu respirar. Eu quase morri, quase, quase. Quase. Meu Deus do céu. Mas eu pensei que esse fosse o seu estado natural. De quase morte. Eu bati na trave, viu? Mentira. O que você teve? Alguma pneumonia? Oh, titi! Ah, não, velho. Mas eu tô bem, graças a Deus. Não, não. Eu acho que o médico se enganou. O médico, eu fui... Eu fui no médico e ele me falou, ele me falou assim, ó, você tem só mais seis meses de vida. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus o médico se enganou. Verifica lá. Você pediu uma segunda opinião? Pede uma segunda opinião. Eu não, não vou pedir porque vai que... É melhor a gente não forçar a barra, né? É verdade, é verdade. É por isso que eu evito fazer check-up por causa disso, viu, doutor? Eu tô gozando de plena saúde. Eu tô num momento da minha vida... Eu tô percebendo. Eu posso falar? Pode falar, pode falar. Eu não troco... Eu não troco o meu ranchinho beira-chão. Tô brincando. Eu não troco agora, por exemplo, o momento que eu venho passando de saúde, quando eu tinha quinze... Oi! Tô bem, graças a Deus. Eu não troco a minha vida. E que bom que o senhor tá bem, doutor, porque o senhor está ao vivo aqui pra ajudar o ouvinte da Band FM. É o momento jurídico Band Bom Dia. Rebotrio! Rebotrio! Ah, é verdade, teu gato é o Rebotrio. Eu não lembro se é o gato ou o cachorro. Pois é, tem o Rebotrio e o outro, qual que é o nome do outro? GARDENAL. GARDENAL! O Rebotrio e GARDENAL. Oi! O Pupo disse que se o doutor Despinto levantar a mão, Deus puxa, viu? Não levanta, não, doutor. Não, só pra você ter uma ideia, quando eu vou torcer, vou brincar, vou fazer alguma coisa, eu nunca levanto a mão. Que bom, que bom. Eu tô com os braços pra baixo. Oi! Então, se você tem algum problema jurídico... Não, não tenho. Eu tô falando com o ouvinte, doutor. Opa! Quer processar alguém? Precisa processar alguém? Essa é a hora. 11-374-313-1313, pra você processar quem você quiser. Porque doutor Nécio Pinto nunca perdeu uma causa, né? Não, nunca. Eu, graças a Deus, eu tenho... Ah, foram quatro meses, né? Que eu fiz o curso de correspondência. Direito à distância. Olha aí, gente. Quer dizer, é um rapaz formado. É um profissional da área, né? Repetir, repetir. Não, peraí, peraí. Foi um curso de quatro meses, a distância repetiu. Repetir. Que bom, porque você teve que rever toda a matéria. Quer dizer, aprendeu duas vezes, né? Quer dizer, é o reforço. É o reforço, é o reforço, né? Isso que é a prova em casa, né? Com consulta. Ah, foi. Ó, estão lembrando aqui que rivotril é o gato, anestésico é o cachorro e a calopsita é gadenal. Ah, tá. É que eu confundo, não sei porquê. Acho que o louco aqui... Ah! Foi. Vamos ver se tem dúvidas pro doutor S. Pinto. Vamos lá. Oi. Bom dia, cadê? Bom dia. Tudo bem. Tudo bom. Já Silvana do Ipirá. Oi, Silvana. Beijão a todos vocês. Não, não teve dúvida, era só beijo, viu doutor? Não, acho que o único problema dela é ter nascido pobre. Por quê? Você percebe que ela tá na condução, né? Doutor, desce o pinto, tá com um pé na cova e outro na casca de banana. Não, não, não. Não é bem assim. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. A aparência engana muito, né? Ah, engana. Engana demais. Às vezes você vê alguém aí que tá gozando de saúde, acha que tá gozando de saúde e não tá. Exatamente. Tá enganando. Oi. Eu tô bem, graças a Deus. Ah, meu Deus do céu. Doutor, desce o pinto, primeira dúvida que chega aqui. Oi. Bom dia. Bom dia. Como é que você tá? Tudo bem? Não, o ouvinte mandou bom dia aqui. Ah, tá. Meu marido marcou a data do casamento sem eu saber. Sei. Ele disse que se eu não casar, ele vai me colocar no pau. Eu posso processar ele? Doutor, desce o pinto. Bom, processe ele, porque se você vai colocar ele no pau, você só vai estar descontando o que ele já fez com você. Então tá aí a dúvida respondida. Muito bem. Vai lá comer o ratinho, vai. Oi. Ai, eu tô bem, e você? Doutor, desce o pinto. Oi. A Fer mandou mensagem aqui pra gente. Ela perguntou, doutor, eu posso ser processada por querer... Prostituta? Não. Desculpa, meu fone falhou. Oi. 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 Vamos lá. Eu posso ser processada por querer casar com meu paciente rico de 97 anos? Ela é cuidadora de idosos, será? Pode ser, né? Ela deve ser cuidadora de idosos e ela tá querendo casar com o paciente. Assim. Assim. Fabrador sujo. Oi. Oi. Tô mandando um beijo pra uma vizinha aqui do apartamento da frente. Doutor, nós estamos no ar ao vivo aqui na rádio, doutor. Você acredita que outro dia ela pagou de peitinho pra mim? Mentira. Verdade. Rapaz. Aqui na frente, é meio coladinho os apartamentos aqui, é coab. Aí, o vidro... Sabe que vidro de coab é plástico, né? Aham, sei, sei. É, eles põem acrílico pra economizar. Ah, pelo amor de Deus. E aí eu abri, rapaz, e ela tava pagando peitinho. Ô, coisa linda. Mas ela percebeu que o senhor tava olhando? Oi. Ela percebeu que o senhor tava olhando? Ela percebeu, eu percebeu. Aí que foi que ela... Aí começou a provocar mesmo. E durinho, hein? É mesmo? Durinho. Caramba, os peitinhos dela... Era pra vestir. Ó, a Fê é físio. Fisioterapeuta e ela pergunta... Existe algum problema entre casar com paciente? Ele é rico, tem 97 anos. É, a gente percebe aí que ela tá com segundas intenções, né? É só pedir pra ela... Pra fazer alguma coisa que pareça morte natural. Tá bom, doutor. Um abraço pro senhor. Tudo de bom. Vai pra lá. Quero café, quero café, quero café, quero café, café. É, quero café, cafézinho. Quero café, gostosinho. Quero café, café. Isso aqui é uma porcaria. Isso é um bando de bom dia, viu? Porcaria. Bando de bom dia. Porcaria. Bando de bom dia. Isso aqui é uma porcaria. Que não... Que não... Merda nenhuma. Desculpa. Desculpa. Ai, vamos lá, gente. Vamos tomar o nosso cafezinho aqui de todas as manhãs. Vocês estavam com saudade do cafezinho? Eu tava. Você tava, pidoncio? Não tô muito porque eu tomei. Eu dou a minha vinheta, né? É, eu sei que você tomou o meu. Ah, pela modificação. Bom dia, Band. Oi? Aqui no Mato Grosso do Sul é assim, é só peixão. Eita. Manda um café aqui pra nós. Dourados, Mato Grosso do Sul. Olha. Ô, Vanessa. Ô, Vanessinha. E bota peixão nisso, viu? Ih, rapaz. Entrou cada um na minha vara. Vou te falar. Bom dia, Tadeu. Bom dia, pidoncio. Bom dia, meu vinheta. Dia, bom dia. Manda um café aqui pra mim, Marcos, de Sorocaba. Olha aí. Tamo junto, toda manhã. Tamo junto. Banho de FM, a número um do Brasil. Eita, mano. É isso aí, meu velho. Cafézinho pra você, viu? Cafézinho pra todo mundo. Receba aí, você merece. Ô, manda café aqui pra nós aqui. Oi? Dô barriga de aço. Olha aí. Tá precisando chegar até a Limeira, mas tá um sono lascado. Manda café. Misericó, não dorme não, hein? Não, vai tomar um cafezinho, dá uma parada, dá uma lavada no rosto, lava o rego. Vem, queridos. Vem tomar cafezinho comigo. Hoje tem pão de queijo. Saudade, vinheta, epidoncio. Oi. Oi, vocês voltaram. Oi. Eu do tabuão. Alô. Ela postou a foto aqui de pão de queijo, hein? É, então só pra fazer vontade na gente. Pois é, é engraçado essa galera, viu? É engraçado, viu? É engraçado essa galera. Oi, Band, bom dia. Aqui é o Marco, fã de Amparo. Olha. Manda aí um cafezinho aí pra galera da Transcopa, do Cebolão aí, na puxa de sulfatos, esfofoqueiro, língua preta. Aí. Um abraço, cafezinho, pra todo mundo, gente. Acabou. Acabou. Obrigado. Obrigado, senhor. Amanhã tem mais, né, Jardim? Amanhã tem mais, se Deus quiser. Mais alegria, mais piruetas, mais cambalhotas, mais palhaçadinhas, ao vivo aqui no Band Bom Dia, tá? Vem a hora do ronco, tem mais alegria pra você, mais diversão, mais bobagens, na manhã campeã da Band FM. E é isso, gente. É isso. Esse é o Band Bom Dia. A gente daqui a pouquinho volta, né? E o que que eu ia falar pra você, Jardim? O quê? Esqueci, já esqueci isso. Eu tava pensando aqui... Ah, dá licença, velho. Tchau, 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 tchau.